Essa aqui é a piscina que eu venho, não dá pra filmar lá dentro. Tô filmando escondido aqui. Já tem 25 metros. Aqui que eu venho todo dia. Tem que filmar escondido. Tem que filmar enquanto eu não tenho ninguém. Não sei se vai ficar bom. Eu vou entrar dentro do chão. Aqui Ele é grande, mas não dá para mostrar tudo Não vai mudar tudo . . Obrigado.